E aí, musicofílicos? Bom, no terceiro vídeo da série Criando Seus Próprios Beats, né, a gente vai colocar na sequência aqui agora a importação daqueles mids que nós exportamos aqui do Guitar Pro. Então tá aqui o BeatBuddy aberto naquela tela que a gente tinha deixado lá no primeiro vídeo, né, que eu criei a música aqui e tal. Então o que eu tenho que fazer aqui, gente? Literalmente só inserir aqueles itens que a gente tinha colocado. Então o Main Loop tá lá, ó. Eu vou selecionar lá onde tava, na minha pastinha sem problema nenhum. Então, Main Loop 1, abrir. Vou acrescentar mais uma linha aqui, colocar o Main Loop 2, abrir. Vou vir aqui no Transition, Transition 1, abrir. Vou colocar aqui no Transition, Transition 2, abrir. Beleza? Só que o tempo da música a gente viu que é quanto? Vamos voltar ali na partitura. 135, então eu já vou deixar 135. E eu quero deixar aqui uma bateriazinha do Drum 7, que já tem o BeatBuddy de rock, tá ok? Se eu der play aqui, ele já vai pedir pra salvar e já vai dar play, ó. Ó o batidinho, tá vendo? Aí se eu quiser mudar, a hora que eu segurar, vamos ver como é que vai ficar virada, ó. Eu, particularmente, gostei do resultado. Se eu virar de novo, vai cair na primeira parte, ó. Bom, e aí tem mais alguns itens que a gente pode trabalhar, que é o seguinte. Agora, aqui dentro, depois de eu trazer essas mids aqui pra dentro, eu posso clicar com o botão direito aqui e editar. Por quê? Ele já vem tudo quantizado aqui na sequência, só que notem que todos vieram com a mesma intensidade ou velocidade. O que é essa velocidade e intensidade aqui? É a força ou velocidade com que o baterista ataca o instrumento. Então, pra não ficar essa coisa mecânica, a gente pode dar uma alternada aqui nos objetos, de modo que simule realmente uma bateria real. Uma pessoa não vai conseguir bater 100% das vezes com a mesma intensidade certinha. Então, pra não ficar muito essa cara de bateria eletrônica, basta que eu alterne esses valores, deixo uns mais fracos, outros mais fortes. Posso dar uma acentuada em alguns sem problema nenhum. Então, vamos supor que a caixa eu quero ela bem acentuada. Vamos colocar aqui no máximo, em às vezes alguns aqui. Olha lá, ó. Vamos colocando aqui. Então, isso aqui eu faço uma única vez. Beleza, coloquei aqui. Vamos dar um play aqui pra gente verificar. É, já deu uma... Então, manda aplicar. Qual que é um detalhe? Eu apliquei e tá aqui. E tá naquele... Só que isso aqui tá interno no BeatBuddy. Então, o que é o ideal fazer? Clicar com o botão direito aqui, exportar MIDI e salvar em cima desse aqui. Ou com outro nome, se eu quiser. Mas eu quero salvar em cima pra garantir que esse aqui já esteja editado, inclusive, com essas forças. Então, eu quero substituir. Quero. Esse aqui é aquilo que a gente fez maior. Vamos pegar a transição aqui. Se eu editar aqui, que ela é curtinha. Tá vendo? Tudo igual. O que eu faço? Não, eu quero o bumbo aqui variando mais forte, mais fraco um pouco. Primeira coisa. Vamos voltar aqui. Mais ou menos pra casa. Pra gente ter uma ideia aqui de como é que tá. Vamos ver. Não sei se a gente vai conseguir ter essa noção. Mas vamos dar uma variada aqui. Às vezes o primeiro bumbo, o cara entra pesado. Depois uns mais fortes, outros mais fraco. A caixa, vamos colocar ela pegada mais forte. Às vezes é pra ficar legal. Vamos fazer um negócio crescente aqui, sei lá. Vou pegar o último aqui. Embora ele ir decrescendo, né? Fica mais fácil a gente ter essa noção. Olha só. Beleza, vamos ver aqui. Dá isso aqui. Eu acho que dá uma pegada, dá um swing maior, né? Beleza. Fiz. O que eu vou fazer? Botão direito. Exportar mídia. Tô mexendo no TF1. Vou substituir o TF1. Salvar sim. Ok? Então, gente. Isso aqui eu posso fazer pra qualquer ritmo. Vamos supor, isso aqui é um pop. Então, vamos até usar isso aqui, né? Um pop rock. Então, vamos pegar um pop aqui. Que a gente viu que tem oito tempos lá, né? Vamos ver o que tem de transição aqui. Se tem alguma coisa legal. Ó. Deixa ele tá carregando. Ó. Um exemplo. Beleza. Tem essa transição aqui. Então, o que eu vou fazer? Gostei disso aqui. Só um exemplo. Cliquei aqui. Exportar. Vai cair lá naquela mídia. Eu vou chamar isso aqui, tá? De drum fill, né? Que é o DF lá. Drum fill 1. Vamos ver se cabe isso aqui na música lá. Eu não sei nem se cabe. Voltei lá na minha pasta. Vamos lá na música. Aí, eu quero aqui, ó. Colocar ele aqui pra eu ter uma virada. Drum fill. Tá vendo que eu posso usar coisas de outra. Depois também eu posso editar aqui, ó. Se eu quiser editar, tá lá. Só que tá quantizado. Não vou nem preocupar com isso aqui agora, não. Né? Cancelar. Mas ele tá lá. Então, vamos dar play aqui. Salvar. Vamos ver como é que fica essa virada aqui, ó. Fica uma virada meio... É. Vamos dar uma pausa no meio do caminho. Ele tem uma pausazinha, não sei. Não gostei do efeito. Mas se você fala assim, ó, gente. E aí? O que que eu posso fazer? Não se preocupe. Mas a gente... Vamos voltar lá no site. Olha só. Na primeira página, eu lembro de ter visto alguma coisa de virada aqui, ó. Aqui, ó. Uma virada para oito ritmos diferentes. Não sei nem se é pro mesmo ritmo se caberia. Fala oito, mas aqui... Deixa eu ver se tem alguma coisa falando dos ritmos. Ah, de certo. Tem um vídeo aqui do... Do produtor aqui explicando. Mas não vou me preocupar com isso aqui, não. Vamos fazer o PDF. Olha lá, ó. Simplesinho. Então, vamos editar lá no nosso... O nosso que a gente já sabe. Então, olha só. Vamos passar para a próxima aqui. Vamos pegar. O que que ele está fazendo aqui? Aí, ele fala que vem no groove, né? E depois tem a quantidade de notas aqui. E vamos notar, gente, que aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Para a gente ter ideia. Essa figura ritmo aqui, ele está diferente. Está vendo? Ele está na metade do tempo aqui, ó. Que é a... Semicolcheia. Semicolcheia, né? Semicolcheia. Então, ele vem do groove e passa. Então, de qual groove que ele está vindo? Vamos colocar que ele está vindo desse groove, que é esse aqui, ó. Então, ele tem... Para eu dar o tempo certo, eu vou precisar dessa quantidade aqui. Beleza. Não sei nem se vai ficar legal isso aqui, gente. É só para mostrar que é possível a gente fazer qualquer item. E vamos acrescentar essas figuras aqui. Então, eu quero essa... Semicolcheia aqui. Vamos colocar tudo bumbo aqui. Só para a gente ter uma ideia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas lembrando que aqui, ó. Esse terceiro aqui, esse segundo aqui, está dividido em dois. Então, esse segundo aqui, eu posso vir aqui e dividir em dois. E esse daqui também dividir. Opa. Agora já ficou interessante, ó. Tem aqui um. Agora tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Então, vai ficar faltando para mim um para terminar aqui, ó. Setinha para o lado, enter, está aqui. Agora eu preciso só colocar os instrumentos. Então, na verdade, eu tenho coisa aqui. Esse instrumento que é em cima da linha aqui, gente. Eu não descobri o que é até hoje. Mas deve ser um tom aqui para cima. Tudo é tom alto, médio, baixo. Então, a gente vai colocar essa figura aqui. E vamos ver se fica bom. Até porque nós estamos editando um negócio na bruta. Aqui eu tenho duas caixas, né. E não tem o bumbum. Vamos tirar esse bumbum aqui. E aqui eu tenho outro. Os dois tom e não tem isso aqui. Então, isso aqui é a minha virada. Está vendo? Está aqui, ó. Selecionei. Vamos ver o que ele faz. É uma viradona rápida. Mas, beleza. Vamos selecionar ela aqui. Ctrl C. Vamos pegar ela aqui. E vamos substituir isso aqui. Ctrl V. Está aqui. Então, eu vou só... Ah, só que o detalhe. O que eu estou vendo? Estou vendo da primeira. Então, se é da primeira, da parte A, que é que tem essas figuras aqui, ó. Eu tenho que usar ela só na primeira, né. Então, a gente vai substituir aquela lá. Arquivo. Exportar. Mid. Que é essa aqui. Drum Fill 1. Salvar. Substituir. Sim. Voltar no BitBuddy. Agora, eu quero o Drum Fill 1, que eu já salvei. Ele deve estar até... Ó, vamos editar aqui para a gente ver, ó. Mais simplesinha lá, ó. Já com as cadências, com os tempos, tudo certinho. Agora, a gente importou. Cancelar. Vamos verificar como é que ficou? Salvar. Ó. Ficou mais rápida que a outra, né. Mas mostrando o que é possível fazer. Ah, eu quero uma introdução. E, às vezes, eu não quero criar uma introdução simples, difícil demais. Posso criar uma nova aqui e, simplesmente, colocar os tempos para eu poder bater. Sei lá, cadê um... Hit Hat. Cadê? Fechar. Só para dar um. Ó, no tempo, 1, 2, 3. Para marcar o tempo para eu começar a música. Deixa eu ver como é que fica. Ótimo. Que seja. Como se fosse o baterista começando a música para mim. Ele dá até um nome lá, ó. Eu posso salvar isso aqui? Posso. Clicar com o botão direito. Exportar. Eu posso fazer mídia até aqui dentro. E quero chamar ele de Whisky Intro. Beleza. O que eu faço aqui? Posso vir aqui, Whisky Intro. Que ele fica certinho. Então, tá lá. Depois, posso criar uma saída também para ele fazer uma finalização? Posso. Então, Dei Play. Vai pedir para salvar, ó. Aí, eu já entraria tocando. Não sei. Mas a ideia, eu acho que vocês conseguiram pegar. De como que, do zero, eu crio os ritmos. Tá ok? Essa é... É porque esse vídeo foi criado... A turma estava com dúvida de quando eu falava assim. Ah, não. A gente pode criar nossos próprios ritmos a partir de partitura. Como que seria isso? Então, a ideia foi essa. Mesmo que você não queira criar seus ritmos. Queira editar outros que estejam já no BeatBuddy. Ou criar pastas, né? Igual aqui, a gente colocou estudo, música. Mas eu posso colocar aqui, ó. Sei lá. Repertório. Que é o repertório que você toca no dia a dia. E a música. Aí, você vem cá e coloca o nome da música. Whisky Agogô. Pronto. Beleza. Salvei o meu. Depois exporta para o SD Card. Exporta aqui para o SD Card. Põe lá no pedal e é só alegria. Então, pessoal. Esse foi a primeira série de vídeo-aulas mostrando como criar beats a partir do zero. Tá ok? Se vocês têm interesse em outras vídeo-aulas sobre BeatBuddy. Utilização. Como é que eu posso criar meu repertório. Pasta. Mover dentro de pasta. Juntar arquivos. Troca de arquivos. Eu quero pegar uma virada de uma música e colocar na outra. Deixe os comentários aí no vídeo. Vamos trocando ideia através dos comentários. E de acordo com a necessidade dos participantes do canal. Dos participantes principalmente do BeatBuddy Brasil. O grupo do WhatsApp. Eu vou tentando produzir os vídeos. Lembrando mais uma vez. Meu nome é Marcelo. Eu não sou músico. Sou apenas um entusiasta das músicas. E como o nome do canal fala. Eu me divirto com músicas. Então, eu estou aqui divertindo. Mas de acordo com o que eu estou divertindo. Eu acho que eu posso contribuir. Para ajudar a todos aqueles que também têm o mesmo interesse de diversão. Até porque os que são profissionais. Muitas das vezes vão estar bem à frente do meu tempo. Vão estar editando. Já vão estar fazendo seus próprios hits. Meus amigos. Fiquem na paz. Deixem suas dúvidas e comentários abaixo. Que prometo respondê-los. Dentro do prazo mais oportuno possível. Deixem suas dúvidas.